Vem do Deus que neste mundo o pecado imperou Por amor, santo e profundo, a Seu Filho enviou Para vencer o pecado e nos libertar Tu também pode ser salvo, pois Jesus pode ser salvo Vai a Ele sem tardar, vai ao Mestre sem tardar Da prisão do Teu pecado, Cristo quer Te libertar Ele foi crucificado para Te regenerar Que em Jesus, o Cordeiro que te calvará Servo és o Teu pecado, onde estás do Teu pecado? Crê, sua mente viverá, para Cristo viverás Ouve a voz que te convida, dá ouvidos ao Teu Deus E terás a nova vida que por graça tem os seus Quer te remis, Jesus Cristo e te dar a paz E ao fim, na Sua glória, no esplendor, na Sua glória Vida eterna alcançará Galardão alcançará